Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar Eu aprendi nos filmes que eu podia usar Um santo ar cruel de quem sabe o que quer E aí, mulher? Show de bola, cara! Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Ontem eu passo alguém me ver, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Aí me encontro a fórmula do amor Programa Sábado, com Robson de Rosa Saqueou É um pouquinho do Brasil, já é Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é Também um povo de uma raça Que não tem medo de fumaça, e aí Que não se entrega, não Saqueou 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 É um pouquinho do Brasil, já é Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, 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 é Também um povo de uma raça E não tem medo de fumaça e arrem E não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar E olha só o rebelde que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar E olha só o rebelde que ela sabe dar Morena boa, que me faz penar Bote a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa, que me faz penar Bote a sandália de prato e vem pro samba, samba Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda Está começando mais um Sabadou O Talk Show de Ibitinga e de toda a região Trazendo bate-papo gostoso, informação Trazendo pra você música ao vivo Você vai aprender a cozinhar com o nosso chefe de cozinha William Marcos Enfim, quero agradecer a presença Antes de começar o nosso Talk Show O Sabadou A presença do doutor Balsanufo Mais uma vez presente Obrigado pela presença, Balsa Também ao Edson Maia O nosso cantor aí de todos os sábados O comunicador incrível Ronaldo Camargo Tudo bem, Ronaldão? Como é que está? Obrigado pelo incrível, hein? Não é incrível o Hulk É incrível na apresentação, na comunicação Você também está incrível Quero agradecer também a presença do chefe de cozinha William Marcos E aí, William? Tudo bem, Robson? O que vamos ter hoje? Hoje a gente vai ter sushi e sashimi Será que os nossos convidados vão gostar, William? A gente vai ver na hora, né? Eu acho que vão Eu também Pelo menos Separa um pouco pro Ronaldo ali Que ele estava a banda lá Olha o tamanho da barriga do homem Se for pelos últimos programas Aprovado não é nem mil É duzentos mil Então você deixa aquele pratinho reservado Porque você sabe, né? Que o pessoal hoje é bom de garra Pois é, gente Quero agradecer também A presença do Edgar Souza Leonardo Sioff Diego Madaro Enfim, de toda a equipe que está aqui na produção Gravando o nosso programa Como convidados hoje Eu trouxe duas pessoas que tenho certeza Que você vai gostar muito Eles são filhos do pediatra mais renomado de Bitinga e da região Estou falando do saudoso Antônio Carlos Mancini Que faleceu devido a um câncer Aos 70 anos de idade Estou recebendo aqui os dois filhos Que também foram para a medicina Seguiram os passos do pai E hoje são médicos renomados em Bitinga Eu estou falando do doutor Murilo Mancini Psiquiatra Obrigado pela visita, Murilo Eu que agradeço E também Marlos Mancini Ortopedista Tudo bom, Marlos? Tudo bem Obrigado pelo convite Mais uma vez Para a gente é um prazer Tenho certeza que Esse Salvador vai estourar de audiência Vamos lá Ronaldo, quero que você comece Com certeza Eu quero aqui cumprimentar primeiramente O nosso telespectador Através do Youtube O rádio, né? No 99.3 E é um prazer conhecer as pessoas Eu vou contar uma particularidade Se você me permite Lógico A gente estava no supermercado Também não vou fazer propaganda aqui Enquanto eles não estiverem fazendo patrocínio Estou brincando, hein? É um supermercado muito famoso E com uma carne especial E eu estou lá dentro Um telespectador ouvinte Viu a minha presença com máscara Reconheceu E do lado estava uma pessoa lá E ele estava comprando uma tal de uma rabada Que eu adoro também Uma especiaria que é maravilhosa É o doutor Marlos Mancini E ele me cumprimentou Pelo meu trabalho Nós conversamos um pouco Falamos de alguns fatos É um prazer agora, né? Estar com o senhor aqui no programa ao vivo E lembrando Quando o Robson fala do seu pai Sempre a gente tem alguma coisa, né? Que atrai Que traz E por que seguir Essa linha Médico O pai O que te lembra Do seu pai Para você seguir Essa carreira tão brilhante? Bom, obrigado mais uma vez Parabéns, Val Pela inovação Que é isso Obrigado a você, Marcos Do programa, né? Com sempre Para aceitar o nosso convite aqui E obrigado a todos É, a gente cresceu Vendo meu pai trabalhar muito Meu pai sempre dizia que Ele saia cedo A gente estava dormindo E quando ele voltava à noite A gente já estava dormindo de novo Eu acho que foi uma coisa Meio automático Não houve uma cobrança Muito exagerada Meu pai sempre deixou A gente à vontade Mas A gente seguiu Caminhos diferentes Dentro da medicina Mas eu acho que a medicina Acabou sendo Um espelho Da parte dele Que a gente acabou Vendo O sucesso pessoal dele Não sucesso financeiro E não sucesso Em outros aspectos A gente acabou vendo isso E isso acaba nos dando força Para seguir essa mesma linha Agora, em relação ainda A profissão, né, doutor? Quando a gente lembra Do pai da gente Ele sempre diz Primeira coisa Meu pai sempre lembrava Vamos estudar Vamos estudar Que sem estudo A gente não chega em lugar nenhum O seu pai também Ele cobrava sobre o estudo Ou também não fazia essa cobrança? Ah, meu pai Era filho de sapateiro E de dona de casa Então, meu avô tinha praticamente O quarto ano de estudo E eles conseguiram formar Um filho médico E minha tia professora Ambos com muito sucesso E meu pai era de Paraíso Uma cidade pequenininha Ali perto de Catanduva E ele sabia Que o único caminho Que ele tinha ali Apesar do futebol Sempre ter sido Uma paixão da vida dele E ele sempre ter jogado Muito bem futebol Era bom de bola? Ele era muito bom Era mesmo? Muito bom Chegou a ser profissional ou não? Chegou a flertar Com o profissionalismo Mas devido às dificuldades Na época era muito difícil Meu pai foi ter a primeira bicicleta Com 16 ou 17 anos As casas não tinham energia Antigamente O banheiro era longe da casa Eu acho que isso daí Impulsionou ele Na medicina Em termos de garantia De ter uma Uma vida melhor E poder Nos dar uma vida melhor Ele sempre brincava Eu sou filho de sapateiro Vocês são filhos de médica Apaga essas luzes aí Desliga esse ar-condicionado Então Ele sempre cobrou Porque ele sabia Que é o O caminho mais seguro Doutor Murilo É um prazer Como a gente Fia esse futebol Que disse agora o doutor Eu já narrei várias partidas E eu Tenho uma característica Eu não sou muito bom De escrita Mas sou muito bom De improviso E guardo muito A fisionomia Eu falei Eu conheço Esse doutor Esse médico E o doutor Confirmou Matão Ele passou por Matão Uma temporada E a gente Lembra Vagamente Mas a pergunta É em relação Ao seu pai Doutor Primeiro prazer Tê-lo aqui no programa Como o nosso programa É de manhã Então bom dia Eu gostaria De te perguntar Uma particularidade Que você lembra O doutor Marlos Falou agora Sobre O sítio Sobre o banheiro Lá fora Sobre a falta de energia Qual que é a particularidade Que você lembra Do seu pai Meu pai Falava bastante Sobre essa infância dele A cidade de Paraíso Era realmente pequena Eu lembro De ele chegar Das viagens Ele estudou em Curitiba Então era difícil Pra voltar Pegava trem Demor Só podia vir aí Duas vezes por ano E ele sentava Com alguns amigos dele Numa praça Na praça da cidade E eles faziam O censo da cidade Lá em cima Morou fulano de tal Nasceu uma criança E aí somava E isso te marcou Dava-lhe umas 800 pessoas E a alegria dele De vir De conviver E até minha mãe Cobrava Porque ele chegava Correndo da viagem Às vezes antes De ir vê-la E eles namoraram Alguns Vários anos Se eu não me engano Dez anos Mas antes de ir vê-la Ele já dava um jeito De arrumar um jogo Ele ia primeiro jogar E depois Namorar minha mãe Ele era muito fanático Uma curiosidade Particularidade Falava de futebol Que ele jogava bem Qual era a posição dele Que é onde ele gostava De jogar Você lembra? Ele jogava mais Como atacante Ele Até lá em Paraíso Ele ficou famoso Assim até hoje Eles brincam Quando ele chegava lá A turma Apelidou ele De depois do Pelé E às vezes Esqueci o nome Tinha gente Que conhecia Aquele ali É o quase Pelé Ele foi convidado Para jogar Durante Vários anos Até mesmo Quando já estava Na faculdade Ele foi convidado Para jogar profissionalmente Minha avó Que desiludiu Tentou Tirar esse ímpeto dele E hoje Eu até compreendo Se a gente pensar Naquela época Os jogadores Que hoje Estão estáveis Financeiramente Não são muitos Não Então era um risco Muito grande Se ele machucasse Teria perdido Toda a profissão E de fato Ele estourou o joelho Jogando futebol Durante a faculdade Mas ele seguiu Esse outro caminho E deixou o futebol Como um hobby Que ele praticou Até os 55 anos Quando o peso E os joelhos Não deixaram mais Que legal Bom Está faltando aqui O Rafael Mancini A pediatra Enfim Doutor Marlos Mancini Ortopedista E o doutor Murilo Mancini Psiquiatra Vocês seguiram A medicina Como pai Mas por que Qual a particularidade Que levou cada um Seguir Uma carreira diferente Uma especialidade Dentro da medicina Qual foi Marlos Que te levou A ser ortopedista Olha Olha Eu acho que a gente É influenciado Como eu disse Dentro de casa Pelo meu pai E acho que na faculdade Também Às vezes Alguns professores Acabam Influenciando a gente E quando você Tem um professor Que você se identifica E que você gosta Você também entende Aquele âmbito Da matéria Um pouco diferente A ortopedia Eu acho que ela É bem variada A gente trata Praticamente Do pescoço Ao pé E Não é aquela coisa Eu lembro A gente está sempre Falando aqui Do meu pai Ele sempre falava Eu admiro Que vocês vão No centro cirúrgico Ter uma cirurgia Conversa Eu fico o dia todo Ali no consultório Sabe E isso foi uma coisa Que eu quis escapar De uma certa monotonia De passar o dia todo No consultório Só atendendo Então Eu acho que a cirurgia É uma coisa Que Que me levou A fazer a ortopedia Associando A ortopedia E a traumatologia Que são as fraturas Então eu acho Que essa variedade Que me Que me chamou Atenção na época E como eu disse Acho que a influência Também dos professores A facilidade Na minha faculdade O pessoal da ortopedia Era bem Era um Bem forte Era muito caso A gente via muita coisa Eu acho que isso Acabou influenciando Ô doutor Murilo Por que Ser psiquiatra Também tive uma surpresa Quando eu passei No estágio De psiquiatria As aulas Já eram interessantes Nos primeiros anos Mas no quinto ano Os médicos No quinto e sexto Fazem toda uma parte prática E aquilo foi apaixonante Para mim Os casos Poder ajudar Poder aliviar O sofrimento Que eu via Que nas doenças Mentais Eram muito intensos E influenciavam A família toda Depois eu ainda Comecei a trabalhar Da plantões Pronto-socorro E percebi Que era Era muito comum E as pessoas Às vezes Buscavam ajuda Para outras coisas E a gente Estava falando De alguma doença Psiquiátrica Aí eu Decidi E Soube Só bem No finalzinho Ali Já praticamente Formado Médico Que eu ia Optar por Essa especialidade Ô Marlos A primeira vez Que eu Que eu vi Que eu conheci Foi quando você Chegou em Bitinga E você trouxe Um método Para a coluna Lembra disso? Você veio aqui Narrar Dar uma entrevista Tal Você ainda Adota esse método Como é que é? Mudou muito A medicina A respeito De problemas De coluna Ô Robson A coluna Eu acho Que é A queixa Mais frequente Do consultório De ortopedia É difícil Alguém aqui dentro Que não tem dor Ah é muito difícil Né A gente sabe aqui O William já fez Até cirurgia A gente sabe Que é uma coisa Que causa Muita dor E aquele foi Um método Que a gente fez Um método Que era uma forma Mecânica Uma parceria Com Um Um colega Lá de De Jaú Que ele vinha Até aqui Fazer isso Né Funcionava Mais ou menos Mais ou menos Como uma fisioterapia Não era aplicado Por médicos Era indicado Por médicos Né E ele fazia Uma tração Para alívio Dos sintomas Ali da dor lombar Teve muito sucesso Mas após Uns oito anos Por motivos Particulares Esse O Clayton Que era O que fazia O meu parceiro Ele acabou Voltando Para Jaú Né A família dele De lá E por estabilidade Tudo Ele acabou Voltando Para lá Mas foi Uma parceria De sucesso Foi muito bom É perigoso De operar a coluna Ou não Olha Toda cirurgia O pessoal tinha medo Antigamente Toda cirurgia Tem um risco A coluna É uma coisa Que tem uma misca Né O pessoal Ah eu tenho medo De ficar numa cadeira De roda Eu tenho medo De ficar numa cadeira De roda Mas é óbvio Que hoje Assim como o pessoal Tinha medo Da anestesia Antigamente Tinha medo Do pós-operatório Hoje os fisioterapeutas Estão cada vez melhores O material que a gente usa Na cirurgia Também muito mais moderno Eu acho que a ortopedia Ela consegue Evoluir muito rápido Principalmente em termos De tecnologia A gente vê hoje Cirurgias guiadas Até por robô Não feitas Mas guiadas Praticamente Perfeitas Os cortes Os parafusos Que a gente usa Então assim Hoje A gente sempre tenta O tratamento conservador A gente evita ao máximo Qualquer tipo de cirurgia Mas em alguns casos A gente tem que fazer E hoje o risco É bem menor Eu acho que a coluna Traz toda essa Como eu disse Essa mística Em torno dela O pé Você fala Vou operar o pé É muito mais fácil A mão Mas a coluna É mais difícil Mas ainda existe sim O pessoal tem muito medo Você falar em cirurgia Com uma pessoa Que tem dor na coluna Ela arrepia Arrepia né Arrepia Bom Marlos Toma sua cerveja aí Ô Murilo Eu sempre digo A todos aqueles Que eu converso Que o doutor Falei no rádio Inclusive Salvou a minha vida Eu estava Num momento De depressão Muito grande Perdi 12 quilos Em alguns meses Enfim Não saia mais de casa Tinha pânico Não queria mais trabalhar Até que Marcava consulta Não aparecia Enfim Fugia de médico Até que o doutor Veio até minha casa Me atendeu E a partir dali Minha vida mudou Praticamente 100% Eu pergunto Para você A depressão Por que ela acontece Na pessoa De onde vem isso Como começa A etiologia De praticamente Todas as doenças Psiquiátricas Não é Fechada Não é bem Indeterminada A etiologia É realmente Um fator causal Quando a gente Pensa assim Sei lá Numa infecção É aquela bactéria Que proliferou Então A gente sabe De vários fatores Que Causam Todas as doenças Psiquiátricas A depressão Tem fatores Genéticos Pode ter Relação Sim, sim Pacientes Que tem pais Ou irmãos Com doenças Psiquiátricas Sobretudo doenças Do humor Outros casos De depressão Tem uma tendência Maior Tem relação Com traumas Na infância A criação Dos pais Às vezes Que pode ter sido Ou mais violenta Ou mais negligente Hoje em dia Tem até sido Estudado Algumas doenças Infecciosas Na gravidez Da mãe Ou na Nos primeiros Anos de vida Que podem Se relacionar Com algumas doenças Psiquiátricas A depressão Pós-parte Existe? Existe É muito frequente Geralmente São casos Graves E que Tem ainda Um aumento Da sua gravidade Por estar Num momento Muito complicado De mudança Na dinâmica Familiar Que a mãe Precisa Se esforçar Mais E a depressão Não permite Olha São casos Às vezes Até de mais Difícil Tratamento Infelizmente Limita A amamentação Ao uso Da maioria Dos antidepressivos São Uma doença Frequente E grave Ô Murilo Depressão Ela Tem cura Ou é um tratamento Que se faz A vida inteira Depois que aparece Algumas pessoas Vão ter episódios Depressivos Isolados Certo Às vezes Um único Caso Ao longo Da vida Aliás Muito comum Há uma estimativa De que pelo menos 20 a 40% Das pessoas Vão ter Alguma doença Psiquiátrica De humor Ou um episódio De uma ansiedade Desacerbada Ou de depressão E Nesses casos Às vezes Só realiza o tratamento Faz uma fase De manutenção Adequada Alguns meses Protegido Com a medicação Pode ser retirada Da medicação E a pessoa Fica bem Em pelo menos Metade das vezes Sobretudo Quando há fatores Genéticos Importantes A doença Tende A recidivar A ter novos episódios Certo E alguns casos Infelizmente Que a Psiquiatria Ainda Não consegue Tratar De forma Adequada Extinguir Todos os sintomas Ela fica ali Com um resíduo E pode até Se alongar Por vários meses Existem pacientes Que Chegam a ter Sintomas depressivos Por anos Como que começa A depressão? Tem algum fator Preponderante Para a pessoa Começar a ficar Depressivo? Tem Tem Assim Pessoas ansiosas Tem que Distinguir um pouquinho É muito comum Haver uma Bagunça Quando a gente Vai se comunicar Com as pessoas De trazer Misturar o que é Ansiedade Misturar o que é Angústia Misturar o que é Depressão Ansiedade É essa Preocupação Excessiva É essa Tentativa De controle De fatores externos Que a gente Infelizmente Não tem Muito controle Ou até Felizmente Se controlasse tudo A vida Ia ser Meio sem graça Mas de qualquer Forma Pessoas ansiosas Ou Nessa fase Que nós estamos Todos um pouco Mais ansiosos Tendem a Desenvolver Um episódio Depressivo Algumas vezes Não há Fator nenhum E geralmente Após algum estresse Um trauma Muito importante Seja Uma fase De luto Seja Que às vezes Acontece Na separação Dificuldade Financeira Com o filho Casamento E etc Alguns casos A gente não consegue Identificar Fator externo Nenhum Mas a maioria Existem sim E acho Que aí a gente Pode também Conversar Desses problemas E o que está Sendo difícil Eu gosto De Fazer Além da parte Clínica Que é Escolher Uma medicação Adequada Também me Aprofundar Um pouquinho E tentar entender A origem Que às vezes A gente pode Influenciar Ou ajudar A pessoa A tolerar Aquilo De forma Não patológica Uma pessoa Que tem Depressão Doutor E que não Trata Jamais Qual é o Fim dela São raros Os casos Que isso Às vezes Acaba Sozinho A pessoa Passa Meses Igual São meses De muito Sofrimento Com muito Prejuízo Eu falo Que as doenças Mentais Inclusive A depressão Traz Prejuízo No trabalho Não rende Não consegue Às vezes Perde emprego Prejuízo Financeiro Prejuízo Social Com os amigos Família Prejuízo Da saúde Mas mesmo assim Algumas pessoas Insistem Por um monte De fatores Em não se tratar Alguns casos Melhora sozinho Outras tendem A se agravar E aí Infelizmente Às vezes Faz uso De substâncias Como Um exagero De álcool Ou drogas Pode Em casos Extremos Até cometer Suicídio Ou Encontrar Alguém Que às vezes Auxilia E empurra E aí Eles acabam Se tratando O médico Vai na casa Umas coisas mais E não senhor Ô Balsa Faz uma pergunta Lógico Em primeiro lugar Gostaria De dizer A honra De estar conversando Com vocês Aqui Isso se estende Ao irmão De vocês O doutor Rafael E dizer Que em 18 de março De 1973 Nas mãos Do doutor Mancini E do saudoso Doutor Eu nasci E assim Para mim É uma Uma grande Valia Mas Além disso Eu não posso Esquecer Da dona Maria Helena Que a dona Maria Helena Ela foi Minha professora E uma pessoa Muito 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 Especial Para mim Eu não me recordo Qual dos três Mas Vocês moravam Ali perto Da Da escola Isso É do SEB E Ela me pedia Carinhosamente Para levar Vocês até Naquela época Ela já tinha Um carinho Muito grande Por vocês Você foi babado Os dois É Eu levava eles Para a casa deles Acabava a aula Eu levava carona Eu acho O Rob Sabe o que era Assim Eu estava no bate-papo Eu já era Tão ansioso Na época Eu acho que Eu já tinha Um pouco de Sei lá Qual era O problema Que ninguém me queria Na sala de aula Então eu falava Leva esses meninos Embora E vai Mas assim Essa é A minha Gratidão Pela Vossa família É o Preliminarmente Que eu tenho A falar De vocês E agradecer Tanto O saudoso Seu pai Quanto A senhora Sua mãe A mãe de vocês Mas a minha Pergunta Doutor É para o senhor Assim Hoje em dia As crianças Tanto As crianças novas Juventude Um pouquinho Até um pouquinho Mais velha Nós mesmos Estamos todos Dentro do escritório Internet E é isso E aquilo A gente Perder um pouco Essa Essa sintonia De conversar De bater um papo Trocar uma ideia Como a gente está fazendo aqui O senhor entende Ou acha Qual é a opinião do senhor Em relação A síndrome do pânico Isso pode Pode trazer Benefício Malefício A essa moléstia Vamos dizer assim Aliás eu emendo Dentro dessa pergunta Eu queria fazer Junto com o Robs Se você me permite Lógico Porque três fatos Chamam a atenção A depressão O pânico Que eu tive Essas duas E a terceira O bipolar Eles se englobam Os três O trio Entram Nessa situação Ou não Baçal Nuf Eu lembro De você Me levando Não sei se aconteceu Com os meus irmãos Comigo aconteceu Eram alguns Quarteirões Eu devia ter Talvez uns seis Seis anos Sete anos E aí ela Confiava Eu não menti Confiava A minha segurança Para você Deu certo Eu cheguei Todas as vezes Inteira Houve uma mudança De toda a maneira De se relacionar De toda a maneira De viver Que veio Com as novas tecnologias Isso tem sim Gerado mais Ansiedade Por dar Liberdades Que são difíceis Dos jovens E mesmo Adultos mais velhos Administrarem Permite fazer escolhas Eu até dou Alguns exemplos Eu posso agora Pegar um celular E talvez em cinco minutos Comprar Qualquer coisa Que eu puder imaginar É uma liberdade Que gera Muita Muita Ansiedade Porque isso Eu tenho que Controlar meus impulsos Tenho que pensar Na vida financeira Tenho que pensar Como eu vou me organizar Para obter Aquilo que eu desejo Isso serve Para a mesma coisa Para o casamento Antigamente Os pais vinham Falavam Você vai casar com esse Podia dar certo ou não Você não Né? Você não podia largar depois Era mais difícil Não estou Não estou dizendo Que era Bom Mas Talvez Confiar em pais Que sejam Bons pais Que estejam Bem intencionados Provavelmente Eles nos conhecem Mais Do que nós mesmos Né? Mas Hoje a gente escolhe E não sabe Se vai dar certo E tem que deixar De Tem que abrir mão De todas as outras Possibilidades Para escolher aquela Que vai ser sua esposa Estou até com medo Da Isabela interpretar Isso mal Não, Luísa Não é nada De arrependimento De qualquer forma Eu acho que todas Essas liberdades Geram Mais ansiedade A ansiedade Que é o início Da crise de pânico Né? Quando a gente fala De ansiedade Nós estamos querendo dizer De um sentimento De que vai acontecer Algo ruim É um sentimento Fundamental Para a sobrevivência A gente tem que supor Que pode acontecer Algo ruim Para atravessar a rua Olhar para os dois Lados Para ver se tem gasolina Antes de viajar Fazer exames Médicos Esporádicos Mas às vezes Isso está muito exacerbado Por causa De algum problema externo Por conta De um medo De um vírus Porque nós não temos Alguns fatores De proteção Que atualmente Nós temos que abrir mão Como ir jogar uma bola Reunir com os amigos Então as pessoas Estão em um nível De sofrimento E quando isso Se torna um pouco Mais intenso Esse sentimento De que vai acontecer Algo ruim Causa uma transformação Física Para se preparar Para esse algo ruim O corpo se prepara Para se defender Daquela situação ruim Então a respiração Acelera O coração Acelera Geralmente a mão Fica mais fria Formigando O que seria Totalmente Esperado Se você tivesse Que realmente Entrar numa luta E o sentimento Está aí Seu cérebro Está passando Essa ideia De que vai haver Uma urgência As alterações De um corpo saudável Estão aí Mas o paciente Como não entende Tudo isso Ele começa a falar Ué Por que eu estou Respirando rápido E esse coração O que está acontecendo Minha mão está formigando Será que eu vou infartar Será que eu vou desmaiar Isso tudo é da cabeça E aí ele entra em pânico Isso é tudo da cabeça Todas essas alterações físicas O coração está disparado A pressão está alta Robson Sua cabeça está mandando Uma informação Vou dar um exemplo Um cachorro bravo Apareceu aqui no estúdio Como que um corpo saudável Se prepara Para escapar Dessa situação O coração acelera A respiração Fica mais forte Com o intuito De produzir mais energia Se você tiver comido Alguma coisa Ele vai Deixar de metabolizar Aquilo lá Então pode dar Um pouco de náusea Pode soltar o intestino A mão fica mais fria Fica mais Tende a ficar formigando O que seria até Muito adequado Porque se o cachorro Te morder Você não pode ficar Ai, ai, ai Você tem que continuar Sem dor A se defender E a confusão acontece Que como a pessoa Não se dá conta De que está tão ansiosa E que é a ansiedade A causa Daquelas manifestações físicas Ela acha Que ela está Com uma doença física E aí a doença física Gera ansiedade A ansiedade gera Mais alteração física E ela entra em pânico O doutor O William Ele é um de manhã E outro à noite Isso é bipolar? Até A gente acaba Não respondido Fica direito Não é bem assim Quem tem realmente O transtorno afetivo bipolar Que é uma doença Também muito grave E não tão incomum Mas hoje O pessoal tem banalizado Esse termo São pessoas que sofrem De depressão Ali Algumas semanas Às vezes meses Aí tem períodos Com ou sem o tratamento Que voltam A ficar com estado De otimia Com humor Equilibrado E pessoas que têm mania Mania é o contrário Da depressão É isso que a gente chama Na psiquiatria De mania É o contrário Da depressão Dá um exemplo A pessoa fica Mais feliz Que o normal Com mais energia Que o normal O pensamento Fica acelerado A necessidade De sono Fica maior Os desejos E impulsos Ficam a flor Da pele Então é comum Que essas pessoas Busquem mais Parceiros sexuais Usem drogas Corram com o carro Façam compras De maneira Exagerada Agora Essas características Podem acontecer Em pessoas Que não tem Que não estão Em um estado De mania Tem tratamento Tem uso De medicações Estabilizadores De humor Alguns antipsicóticos Para reduzir Essa velocidade Do pensamento E depois também Normalize E volta ao normal Pessoas com Transtorno bipolar Vão ser tratadas A vida toda Que beleza Tomar Vem cá Estou vendo Que você engordou Mais Da última vez Que eu ouvi O que você acha Nós dois Vai ficar bom Está lindo Está bonito Está bonito Aqui doutor Muito bonito O William estava Preocupado se a gente Ia gostar Eu estava preocupado Se ia dar Mas tem bastante Nós nunca tivemos Problema de engordar A gente sempre engordou Você viu que o Rob Estrategicamente Me coloca distante De toda Da parte Da alimentação Porque eu ficando longe No final No final Não sobra nada Vamos Ouvir uma música Ó Marlão Fala uma música Que marcou a tua vida Explica o porquê Que ela marcou a tua vida Quando você me pediu isso Você gostava bem De casas noturnas Mulheres bonitas Seminuas Eu sempre gostei Muito obrigado Marlão Eu sempre gostei muito de rock Fui criado Meu pai não ligava muito Ele não era muito Apegado Sem ficar ouvindo música Na verdade Não tinha tempo Apesar do meu avô Ter sido músico Músico até do exército Que acabou sendo Salvo da guerra Por ser músico E Eu comecei a aprender A tocar violão E você acaba tendo ali Naquele momento Das aulas Inspirando mais No pessoal do rock Sim Por realmente Tocar muito bem E O sucesso Aquela vida Você adolescente Ali querendo ser igual O pessoal era O slash E etc E tudo mais E Então Eu tava Eu tava Eu falei da música lá Do Lina de Skinner Do Simple Man O pessoal sempre fala Dela comigo Várias músicas Né E Eu não conseguiria te dizer assim Uma música específica Falar Não teve aquele momento Que foi isso Mas essa música Quando eu ouvi a tradução dela É Pela primeira vez Que é a mãe Dando conselho pro filho Dizendo pra ele Né Você tem que ser uma pessoa simples Não fique apegada Besteira Você tem que Levar sua vida Na boa Simple Man E E essa música Marcou Porque eu acho Que é uma lição De humildade Assim que a gente E foi por isso Olha aí O Maia sabe tocar Sabe tocar Maia Claro Vamos lá Essa nem eu conheço Viu Maia Fantástica Vamos lá ver Só na mão Bebina Não Deixa não Deixa não Deixa eu pague Pra caralho Música Mama tell me As a young Side beside me My only son At least stay closely To what I say And if you will Tease a happy Sun, sun, a day A take of time To lead too fast A trauma will come It will pass Provide a woman To finally love I don't forget Sun, there is someone Of a bone One, be something Kind of man Be something Love and understand Baby, you're sick of Kind of man What you could use From me, son If you can Forget the lust Of the rhythm and gold All that you need Is your soul And you're on canvas If you'll try That I want For you, my sons To be To satisfy If you can Baby, so Tell a man Be something You love and Understand Baby, you're sick of Kind of man Why do you Dreamers for me, son You too can Oh, Mario Essa música Tocava muito No Bahamas Nightbook Nas Oscar Maroni Pra nascer Você sabe que Infelizmente Na época Eu conhecia Essa música Eu não tinha Condições de ir lá Nem sei se existia Passava por Mogi Mogi Era outro lugar Mogi Não dava Pra entrar em São Paulo Tinha que ir reto Chegar logo Aí o pessoal Tá perguntando Como é que você sabe Eu, né Que tocava muito Essa música lá Aí eu digo Eu falo que a casa Que o Bahamas Night Club É antigo Porque há muito tempo Atrás Eu frequentava Algumas vezes E era sensacional Show de bola Tem coisa mais gostosa Não Não existe Pode falar Doutor O Marlos esqueceu De falar Mas ele é Ele é um bom músico Toca violão Toca guitarra Show de bola Sabe bastante De rock E sertanejo Também Quando a gente Fica aí Prolonga um pouco O churrasco E começa a cantar Ele pega o violão O sertanejo Ele entra quando? Quando tá na fossa? Quando tá bêbado? Então Você sabe Quando eu cheguei Na faculdade O pessoal me cobrava Falou Mas meu Rock Todo mundo Você que vem lá De Bitinga Você tem que tocar Sertanejo Você não conhece Sertanejo O sertanejo Faz parte Do nosso dia a dia Com certeza Meus avós Meus tios Sempre escutaram Lá atrás Tinha uma carreira Depois eu e o Christian Ralph Estou no Estororó Então Daí eu Eu era meio que Cobrado na faculdade E aí eu acabei E eu até brinquei Com meu filho O outro dia Que ele falou Pai Que tipo de música Você gosta O João Eu falei Rock e sertanejo Acho que ele ficou pensando Eu acho que ele Ele toca o sertanejo Quando o Palmeiras perde Palmeiras perde Aí ele sofre Você é palmeirense, Marcos? Seu pai era São Paulino Não, palmeirense Palmeirense também? Ô doutor Vamos voltar agora Ao Alzheimer Antigamente Era chamado de caduco É Caduco É um tipo de demência Mesmo Antigamente tinha esse termo Depois acabou ficando Um pouco mais pejorativo O tipo de demência Mais comum Quando a gente pensa Em demência É uma perda Das faculdades cerebrais E das faculdades mentais Gerais Atenção Memória Concentração Capacidade de raciocinar Um raciocínio mais matemático Infelizmente É muito comum O diagnóstico é clínico Porque a confirmação Exigiria Um exame No próprio cérebro É causado por um depósito De algumas proteínas Que vão impedindo Que o cérebro funcione De maneira correta E a pessoa evolui Inicialmente Com uma diminuição Da atenção Depois uma perda Da memória Da memória Dos fatos mais próximos Mais próximos Guarda as memórias antigas E as recentes Acaba Esquecendo Então fica uma pessoa Que repete Conta aquela mesma coisa Ou faz a mesma pergunta Algumas vezes E vai evoluindo Cada vez pior A ponto de Às vezes Não conseguir mais Se coordenar Nem a movimentação física Mesmo Eu gosto de lembrar Que Esses pacientes Felizmente Não sofrem Porque eles não têm A percepção De que estão Adoecendo Eles não têm A consciência De que estão perdendo A memória Esquece Que esqueceu Aliás Tem recentemente Um filme Muito bom Acho que é Com o Anthony Hopkins Sensacional Uma história Aliás Ele é um baita De um ator E quem não assistiu Assista Porque tem tudo a ver Com isso que o doutor Está dizendo É uma coisa assim Sensacional E no final Você pensa Que é uma coisa E é outra Ele não percebe O que está acontecendo Com ele É isso que o senhor Está tentando dizer Mas infelizmente Para os familiares Que estão próximos É complicado A gente vê a pessoa Se distanciar Porque sem a nossa memória É como se a gente Fosse deixando De ser Aquela mesma pessoa Nessa memória Ela vai Vai perdendo Dia após dia Um pouco mais Isso Saiu alguns estudos Recentes Agora Que parece haver Um tratamento Específico Muito caro Por enquanto caro Ainda faltam testes Mas até então Só havia um tratamento Para diminuir A velocidade Com que essa perda Acontece Para atrasar A progressão Da doença E assim A pessoa Que está Ao redor Vai Vai quase que Se despedindo Ao longo dos anos Daquele ente querido E que começa A dar algum Alguma A demandar Mais trabalho A demandar Mais atenção Eu falo Às vezes O que é mais difícil No tratamento Do Alzheimer É sobretudo A ajudar a família A conter Alguns impulsos A aceitar Toda aquela situação Só uma pergunta Mais sobre curiosidade A pessoa Ela acaba Esquecendo Até de se alimentar Ela perde Sim Nos estágios Mais avançados Ela perde A capacidade De controlar Mesmo O próprio corpo Visualmente É difícil até Imaginar isso Mas seria como A gente observar As fases Da infância Voltando E chega Às vezes A perder A capacidade De deglutir Mesmo colocando Na boca A pessoa Não perde o reflexo De comer Obrigado Eu passei um drama Nós passamos Meus irmãos Minha mãe Com meu pai Rock de Rosa Teve Alzheimer Teve Alzheimer Foi piorando A cada dia Graças a Deus Ele veio a falecer Antes de chegar Nesse estágio Mais crítico Mas assim Todo dia Que Eu ia visitá-lo Todo dia Todo dia Que eu ia visitá-lo Ele falava Me leva para dar uma volta Na cidade Que eu quero ver Imitinga Adorava Imitinga Era apaixonado Por Imitinga Eu levava Ele falava Passa no centro Eu passava Ele olhava Onde hoje É o prédio abandonado Ele falava Rapaz Aqui é o Cominde Falei Pai O Cominde Não existe mais Há muito tempo Não existe mais Não Nossa Estou por fora No outro dia Me leva para dar uma volta Aí ele falava Passa lá em frente A matriz Aqui é o Cominde Não pai Era todo dia A mesma coisa E é complicado Repetitivo A pessoa se torna Minha esposa É enfermeira Ela cuidou De uma senhora Com Alzheimer E desenhos Figuras Fotos Ela usava muito Essa terapia Também ajuda Para que a pessoa Se interaja Fique mais tranquila O que às vezes Causa Mas é sempre Muito momentâneo Porque passado Alguns minutos O paciente Nem vai saber Que estava nervoso Não vai saber Que estava Que alguma coisa O magoou Mas Mostrar desenhos Mostrar fotos Dos familiares Ajuda o paciente Porque ele deixa Às vezes De reconhecer As pessoas Que estão Em volta E é muito triste Para a família Perceber Que não lembra Mais do neto Às vezes Que esquece Do marido Ou que está Chamando A filha Que geralmente Cuida Chama de mãe E acaba ficando Agressivo Porque ele não tem A percepção Ele não consegue Entender Aqueles estímulos De uma maneira Como eles realmente São E aí Em alguns momentos Eles ficam Mais alienados Mais quietos Porque não entende Que está frio Por causa do ar-condicionado Não consegue Acompanhar uma novela Tem toda uma série De dificuldades E algumas vezes Eles sentem medo Algum estímulo Que pode ser Um barulho Um horário Que deixa ele Um pouco mais angustiado Eles tendem A ficar agitados É muito comum Falar que quer Voltar para casa Me leva para casa Mesmo já estando Talvez por lembrar Daquela casa antiga Onde morava Com os pais Bom, beleza Ô Marlos Quero perguntar para você Sobre nervo ciático Se ele vem com a idade Se todo mundo tem Esse tal De nervo ciático O meu começa aqui na bunda E para lá no tornozelo Eu queria saber Por que o meu Começa na bunda E para no tornozelo Mas depois você responde Ô doutor Murilo Escolhe uma música aí A gente falou um pouquinho Do meu pai Eu escolhi uma música Que vai Acho que homenageá-lo Legal Além do Espelho Como é que chama? Além do Espelho Essa música é muito bacana O Sambinha Do Diogo Nogueira Que fez a primeira versão Segunda Agora o próprio filho Regravou Ficou bem bacana Uma música que eu gosto bastante também Quando eu olho meu olho Além do Espelho Tem alguém que me olha E não sou eu Vive dentro do meu olho Vermelho É o olhar do meu pai Que já morreu O meu olho parece Um aparelho Ninguém sempre me olhou E protegeu Assim como o meu olho Dá conselho Dá conselho Dá conselho Quando o olho no olhar De um filho meu De um filho do meu olho no segundo A vida é o meu olho no meio A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar já sei seu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi embora num cortejo E no espelho chorei o que doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma lição A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu É que todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem desconcebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se meu pai foi espelho em minha vida Quero ser pro meu filho o espelho seu E a vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E a vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu O meu medo maior O meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar O meu medo maior o espelho se quebrar O meu medo maior o espelho se quebrar Confesso que eu não conhecia essa música Muito bonita a letra, hein? Sensacional Bom, Marcos, vamos pra encerrar aqui Falar sobre o nervo ciático Porque todo mundo tem isso, esse problema ou não? Tem, tem Vem com a idade? É, na verdade, assim Nós temos dois nervos ciáticos Um de cada lado E eles são raízes nervosas Que descem da coluna E vão lá até o pé, né? E o que acontece? A gente começa, às vezes, a fazer um pouco de esforço Não é todo mundo que tem É que como é uma coisa comum A gente, às vezes, acaba generalizando Mas não é todo mundo que tem esse tipo de dor Mas ela é uma das dores mais comuns E a seatalgia, que é essa inflamação Hoje a gente trabalha muito sentado Ainda mais nessa pandemia Fica o tempo todo sentado Às vezes a pessoa não levanta pra nada Fica oito horas numa máquina que bitinga Certo Máquina de costura e tudo mais Mas vai inflamando Mesmo quem trabalha em casa E, na verdade, ele tem que fazer todas as curvas aqui do corpo No quadril, no joelho E é muito comum inflamar Então, às vezes, a pessoa... E a dor é bem forte, né? Sim Então, às vezes, a pessoa começa com uma dorzinha leve Não sabe? Começa um formigamento na perna Acaba deixando um pouquinho E aí a dor vem mais intensa Existem casos que, às vezes, precisa até ser internado É muito parecido com a hernia de disco Mas o nervo, ele pode inflamar por si só Ou, numa linguagem mais assim Ele pode estar preso lá por um disco Que a gente chama de hernia de disco O sintoma é muito parecido É muito difícil de... Às vezes, numa dor, numa seatalgia muito intensa É difícil até distinguir da própria hernia Então, aí, a gente lança a mão de alguns exames e tudo mais Mas é uma dor bem chata E é uma queixa bem comum também no consultório Ô, Marlos, pra encerrar o nosso programa Uma pergunta que não poderia faltar Você entrou na política Como um dos vereadores mais bem votados Foi em 1900 e... Aliás, 2017, né? Isso Ficou quatro anos como vereador E depois foi candidato a vice-prefeito Juntamente com o Flores Valdo Você tem sonhos com a política ainda ou não? Ô, Robson, acho que foi uma experiência válida A gente, às vezes, de fora não entende O funcionamento ali da política Principalmente, serviu muito Pra eu tomar cuidado, às vezes, que eu falava dos vereadores, né? Eu não imaginei que um vereador fosse tão algemado assim Não no sentido pejorativo, é No sentido só de... O único e quase que exclusivamente de fiscalização A morosidade da política me estranhou muito na minha profissão Principalmente na ortopedia Eu não tenho todo esse tempo Essa coisa de levar meses, às vezes, anos Pra resolver um problema que parece ser fácil Pra você comprar uma caixa de caneta, uma novela Na verdade, tudo é burocrático Então, tudo é muito difícil E eu não gosto Não condiz comigo Eu sou um pouco mais agitado Talvez até ansioso Tá aqui Meu irmão deve observar isso Mas, então, foi uma coisa que serviu como experiência Eu não vou dizer que nunca mais Eu vou estar na política Porque eu posso ser convidado pra ser um Alguma coisa aí da saúde Alguma coisa assim do tipo Um secretário desse tipo Mas eu não sei Eu não... Sinceramente, hoje Como candidato Esse tipo de coisa Eu tenho que pensar muito bem Hoje eu diria pra você que não Que eu não tenho mais muita pretensão política, não Eu falo pra Daniela Que hoje é vereadora É que é o primeiro e o último mandato também Porque eu acredito que é difícil demais E é muito burocrático Nos consegue fazer É como você falou Praticamente nada, né Tudo demanda tempo E, enfim Eu tenho outros projetos pra nossa vida como casal Que é de viajar o mundo em todo E se ela ficar na política Eu não consigo sair daqui É, eu não sei se eu teria coragem De engavetar meu diploma Que eu demorei 11 anos pra conseguir trabalhar Não dá 11, não, perdão 10, né Mas 6 mais 4 praticamente de residência É... Né Com 44 anos aí Numa outra eleição Muito novo Antes dos 50 anos Parado uma vez Eu acho que é Um desperdício Ah, é complicado A minha pretensão Sobre isso Hoje eu poderia dizer pra você Que nem eu sempre falo Nunca é muito tempo Talvez um convite Se aparecer alguma coisa desse tipo Apesar que eu não sou muito Que nem eu te falei Eu prefiro ser o soldado Eu não sou muito da burocracia não Eu prefiro estar na linha de frente Ali trabalhando Como eu trabalho aí Pelo SUS E na Santa Casa E tudo mais Do que propriamente Ficar ali atrás de uma mesa A experiência não foi ruim Eu acho que eu saí Com meu nome limpo Do jeito que eu entrei Não tive nenhum problema Consegui bastante verba Pra Santa Casa Lá em São Paulo Que nem é a nossa função Mas A gente, né Sim Através do meu sogro Através de outros A gente conseguiu isso E eu acho que eu deixei Minha contribuição Meu nome tá lá Mas Minha vontade política Já passou Beleza Bom, só pra encerrar Toda vez que eu conversava Com o saudoso pai Ele me contava Sempre essa história De que Robson Metade de Bitinga nasceu Pelo menos Metade de Bitinga nasceu E cresceu nas minhas mãos É É fantástico ver isso, né É A região Olha, Robson Não tem um dia sequer Que não entra um paciente No meu consultório E fala alguma história Sim O mínimo é Ei, saudade do seu pai Eu trouxe minha filha Uma vez Não sei que jeito Lá em não sei o que E meu pai Era daquela época Que não tinha celular O pessoal tocava Campainha de casa Chegava com uma leitura Falava Doutor, não tem dinheiro Eu trouxe essa leitura Meu pai falava Vamos lá Leva essa leitura Embora Que eu não sei Nem se esse pessoal Tem coisa pra comer Depois Você entendeu? Então muita gente Aqui Bitinga Nem se você falou Mais de 40 anos Então ele já estava Atendendo Filho Às vezes até neto De paciente Então Ele dedicou Bastante a vida E apesar de não ter Nascido aqui Ter recebido o título De cidadão bitingense 91 Ele Ele Tenho certeza Que ele se considera Bitingense Do fundo do coração Bom, Murilo Marlos Poderíamos ficar aqui Mais dois dias Conversando Agradeço a presença Dos dois Vamos apreciar agora A comida do William Tá bonita coisa aqui Vamos ver se o William É bom na cozinha Igual é na Já comeu Já comeu A comida japonesadeira Alguma vez? Ainda não Ainda não? Não comeu também, Murilo? Não, vou ter esse prazer Já já O William é chefe de cozinha Do restaurante japonês Lá de Itápolis Quanto tempo? Cogiu uns sete anos lá Sete anos lá Ele que toma conta de tudo É sensacional Bom, pessoal Quero agradecer aqui A presença Do Dr. Murilo Mancini Psiquiatra Dr. Marlos Mancini Ortopedista Dr. Rafael Mancini Que não pôde estar presente Infelizmente E a clínica Mancini Quantos profissionais tem lá, Murilo? O centro médico agora Nós estamos Os três irmãos Minha cunhada Que é pediatra Minha esposa Começando agora Ela é cardiologista E dois amigos mesmo Amigo Já antes da profissão Que é o Dr. Rafael Parra Urologista E o Rafael Pinheiro Que é um cirurgião Professor lá na USP Transplante e hepático Sensacional Meu médico também Espero não precisar Mas a gente não tem cuidado Bem do figo Então é capaz de precisar sim O endereço lá, doutor? É ali na Rosalbino Tucci 640 No centro O telefone é 3341 21 23 Repete aí 3341 3341 21 23 Beleza Vamos apreciar Então, bom Toca uma do Legião Para mim aí, ô Maia Beleza Vamos lá, então Estátuas e cofres e paredes Pintadas Ninguém sabe O que aconteceu Ela se jogou Na janela Do que encontrar Nada é fácil de entender É só o vento lá fora É só o vento lá fora De casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo Eu tenho um gesto exato Sei como eu devo andar Eu aprendi nos filmes Poder usar Um santo ar cruel De quem sabe o que quer E aí, mulher Show de bola, cara Luz de fim de tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito A minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis Na televisão Mantenho, passa O que me vê Nada acontece Não sei por que Se eu não perdi Nenhum detalhe Onde foi que eu errei Aí eu encontro A fórmula do amor Programa Sabador Com Robson de Rosa A fórmula do amor A fórmula do amor